Um vidraceiro perdeu mais de 30 mil reais ao cair num golpe nas redes sociais. Ele não foi o único, tá? Outras pessoas também tiveram prejuízo. A polícia já conseguiu prender três desses criminosos aqui em Goiânia. Eles são acusados de aplicar golpes com aluguel de carros. Vem cá entender. Adriano trabalha no mercado de vidros há mais de 23 anos. Ele já está acostumado a fazer orçamentos para grandes obras. Só que o empresário recebeu um pedido de um serviço pelas redes sociais. Foi aí que começou a dor de cabeça. Ele entrou em contato, perguntou se eu mexia com o vidro, né? E se eu tinha interesse, se tinha interesse de fazer um orçamento para ele. Eu falei que tinha, né? Não me mandou localização, só explicou. E não me mandou localização, só explicou. E não me mandou localização, só explicou. Vidros para um galpão. Mas o negócio não foi fechado por completo. O dia que a gente fechou, ele falou que só, não, você não vai fazer o pedido agora. Eu preciso só de uma janela padrão para me levar para uma chácara. Onde ele pegou essa janela, mais ou menos quatro janelas, e levou dentro do carro. O negócio envolvia como pagamento dois veículos que seriam do homem que procurou o Adriano. Mas, na verdade, eram de empresas de locação de carros. Segundo o vidraceiro, no começo, o negócio parecia até um negócio bom. Mas ele confessa que realmente acabou não se atentando a alguns detalhes. Como, por exemplo, ter a certeza de que os dois veículos eram, de fato, do homem que o procurou para fazer o serviço. O vidraceiro disse que, no início, inclusive conseguiu falar com o homem, que disse que resolveria tudo. Assim que a empresa de locação de veículos teria ido até a casa dele para pegar um dos carros. Nesse momento, ele começou, então, a perceber que algo estava errado. Foi aí que ele tentou entrar em contato de novo com o homem, que nunca mais atendeu a ligação. Adriano teve um prejuízo que passa dos 20 mil reais. Além de ter que devolver os carros, ele também deu 17 mil e 500 reais ao golpista. De olho nesses criminosos, a Polícia Civil de Goiás realizou uma operação para desarticular uma quadrilha responsável por alugar carros de locadoras. Já foram presos três integrantes desse esquema criminoso. Segundo as investigações, cada participante tinha um papel definido. Alguns eram pagos para alugar os veículos nas locadoras. Eles recebiam 1.500 reais por cada veículo locado e a gente, até então, até essa altura da investigação, detectou pelo menos dois que faziam esse papel de negociar, alocava o veículo e, de imediato, repassava para os outros integrantes do grupo criminoso. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que alguns veículos eram levados para desmanches e outros foram para fora do país. A polícia ainda está atrás de outros dois homens que fazem parte do grupo criminoso. Inclusive, durante as buscas, a gente localizou na residência de um alvo mais dez contratos de locação, que a gente acredita que esses contratos também sejam contratos onde houve fraude. Mesmo com a realização das prisões, Adriano disse que acha difícil conseguir de volta o dinheiro que ele perdeu. Além da gente ser lesado, a gente é motivo de piada, porque as pessoas que acompanham a gente do lado, que conhecem as pessoas próximas, ficam assim, naquela gozação. E você não pode falar nada, porque realmente você foi besta. Coitado. Mas olha só, as pessoas que caem em golpes assim não devem se preocupar com o que o outro vai pensar. Ah, vai pensar que eu fui besta, vai pensar que eu sou trouxa, vai pensar que eu fui ingênuo demais. Não se preocupe com isso. Não liga para o que o povo pensa, não, entendeu? Faça a sua denúncia à polícia. Às vezes você caiu nesse golpe porque você parte do princípio que o outro é uma pessoa idônea como você é, entendeu? A gente costuma julgar o próximo pelo que a gente é, né? Então, você acreditou que ele cumpriria, arcaria com a palavra dele. Infelizmente, não é isso que acontece pelo mundo. Mas é melhor que você seja besta, do jeito que ele quis dizer, do que seja um golpista criminoso. Então, se você que está nos acompanhando também caiu em golpe parecido, não tenha vergonha. Denuncie para a polícia, para a polícia saber como que os criminosos estão agindo e ir para a polícia ter provas para mantê-los presos quando eles forem encontrados.